Primeiro pra Larissa Manoela. Nossa, esse assunto está de volta. Porque faz tempo que a gente não fala dela. Dia dos Pais. Dia dos Pais está chegando. Você sabe que Larissa Manoela, ela segue, continua seguindo o pai dela, não deixou de seguir. Pelo menos estava até minutos atrás, que eu fui dar uma checada. Seu Gilberto está lá. Só que aí, no meio dessa história, parece que o Dia dos Pais vai mexendo. Porque a Larissa Manoela é filha única. E ela foi sempre tratada como uma verdadeira pupila. Eu me recordo lá na época que trabalhei no SBT. E foi justamente na época que os pais levavam os filhos pra fazer os testes. O negócio ali era, né, ela tinha, a dona Silvana e o seu Gilberto tinham muito zelo. Mas no meio do caminho, a gente não sabe o que aconteceu. Quer dizer, a gente até sabe, porque ela acabou relatando. Mas o Gilberto, ele decidiu fazer um post em homenagem. Reviver um post que está aí, ó. Esse é um perfil que, inclusive, estava trancado. Entendeu? O Gilberto estava... E é chique, né? O Gilberto tem, ó lá. Gilberto, Elia Santos. Aí ele põe o salmo, aquela coisa toda. Tem quase meio milhão de seguidores. Tudo isso? É, porque a Larissa Manoela, ela sempre postava, olha o arroba do meu pai, olha o arroba da minha mãe. E pra quem não lembra, no ano passado, a Larissa Manoela acusou os dois de ocultarem informações sobre sua vida financeira. Ela deu uma entrevista pra revista Glamour e explicou que prefere chamar de família os amigos e as pessoas próximas que ela mantém do lado. Ela falou, hoje eu tenho a família que eu escolhi, que são os meus amigos, são pessoas próximas. A gente costuma falar muito sobre essa questão da família, que é de sangue. E de fato, a gente pertence a esse universo que Deus mandou. Só que atualmente eu tenho zero contato com a família de sangue. E eu acho que é muito porque tudo aconteceu dessa maneira. Mas não foi por falta de busca ou de tentar ouvir pessoas, mas simplesmente porque a ruptura foi grande. Desde os 18 anos, a Larissa Manoela disse que precisava recalcular a rota de uma maneira que ela pudesse ser benéfica pra ela. Que ela aprendesse com o processo, mas que, sem que tudo que tivesse sido feito, viesse à tona. Só que muitas coisas acabaram saindo do controle. Ela teve que aceitar, teve que repensar pra que ela pudesse seguir o caminho. Então, hoje, ela está à frente da empresa. Hoje e desde aquela época, ela está à frente da empresa dela. E é muito difícil quando isso acontece. O pai, ele requentou então um vídeo que a Larissa fez em homenagem a ele? Exatamente. Não tem nenhuma postagem nova sobre Larissa Manoela. Ela agora não fala mais sobre essa história. A Larissa Manoela, pela idade dela, é uma das jovens mais bem-sucedidas desse ramo, televisão e internet. Por quê? Ela conseguiu angariar muitos seguidores nas redes sociais, ou seja, as marcas adoram a Larissa Manoela. Aí ela conseguiu ir pra TV Globo, também fez streaming, uma coisa que a Globo não permitia. Por exemplo, quem vai assinar contrato com a Netflix, não pode assinar contrato com a Globo. A Globo não deixava. Com a Larissa Manoela, foi a primeira pessoa que conseguiu essa brecha. Então, conseguiu ter um bom contrato com a Globo e também com o streaming. E o que os pais dela estão fazendo hoje? Estão trabalhando de quê, será? É verdade. Porque eles eram empresários. Gerenciavam a carreira dela exclusivamente. Não eram empresários de artistas e continuam com tantos outros. Eles eram empresários exclusivos dela, né? E eu me lembro que na época, a Larissa Manoela, ela comprou duas casas nos Estados Unidos. Pra quê? Pra receber as pessoas, os jovens, os adolescentes, as crianças que assistem a Larissa Manoela na televisão. Ai, pai, você pode... Em vez da gente se hospedar no hotel, vamos se hospedar na casa da Larissa Manoela? E conseguiu faturar uma boa grana com casas em Orlando que eram compradas pela família. Porque tem gente que fala que tem e é tudo um 71, é tudo mentira. Mas os da Larissa Manoela eram comprados pela família pra receber os brasileiros na casa daquela artista que as crianças gostavam. Então, pode ser que eles continuem com essa casa. Não tem informações se eles venderam. Mas se eles souberem aplicar e tiveram aplicações financeiras, com a fortuna que a Larissa Manoela disse que deixou pros pais, eles não precisam trabalhar nunca mais. Vivem de rendimento. É isso aí. Vamos pra colina.